E aí galera, fazer um teste aqui, colocar esse sabonete aqui, dentro aqui por 24 horas para ver o que acontece, como é que fica Pronto, tá aberto, abriu o peixe aqui, até cheiroso Nossa, colocar ele aqui Fechar ele aí, quando for amanhã, daqui a 24 horas eu volto aqui para mostrar o resultado Como é que fica, beleza? Até o próximo vídeo aí para ver, vamos ver como é que vai ficar De volta aí com o vídeo do sabonete, né? Passou aí 24 horas E agora eu vou colocar a mão aqui para ver como é que ficou Vou derramar aqui um pouco a água Olá Caramba Olha como é que ficou Tipo dois, tipo um sanduíche Interessante Olha 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 aí como é que ficou Por uma pasta Nossa Olha Olha aí O resultado de um sabonete aí Após 24 horas na água Olha 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 o resto aí Como é que ficou Aí Virou uma papa Virou uma pasta É isso aí Até o próximo vídeo E aí Obrigado.